Novo, só com você, nós estamos aqui com o Manoel Góes, essa expressão da cultura aqui não só como presidente do Instituto da Academia, da Casa da Melória de Vila Velha, mas também do Instituto, você já está com o presidente. Hoje estou afastado, mas passei bom. Pois é, e agora na direção da condição da cultura do município de Vila Velha, como é que está isso aí? Muito bom, nós estamos com vocês aqui, muito felizes com a presença, a serra muitíssimo bem apresentada, os trovadores que é com grande imensa e cléris, sempre bem-vindo pela velha, e venho, venho para a feira, que a feira de ferro é o início de montagem. Isso aí, valeu Góes, é um prazer tê-la aqui conosco. Um abraço querido. Obrigado aí, parabéns. Vai lá, vai lá que eu sei que você está com muito trabalho. Tá bom. E agora, o show mais esperado aqui da livre direção pela literária de Vila Velha, com vocês, bloco Simpatia. 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 Boa noite, boa noite, boa noite! Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite!